No Senhor dos Rambos, gravação de sucesso E aí irmão, você que é do quê? Tô na Corrêa, grava só Olha que eu tô em Salvador, neguinho Não tô de bobeira Eu fecho na live e também Vem com madeira Tá ligado, né? Se liga Se liga na minha rima Tô fechado no Doron E também em Pau da Lima É Deus por todo, está ligado É Deus por um, tô fechado no trinquedo E também lá no Peru Tu tá ligado que o pagode tá maneiro Planeta dos macacos, pode crer Vai lá comer, comer, comer Fecho na favela, lá só tem pipi pra te ouvir Vai, 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 e a bala Comer, e a bala Comer, fecho na favela Lá só pipi pra te ouvir E aí tá, 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 tá Comer, já tá, tá Comer, fecho na favela Eu tô pipi pra te ouvir I am, vai lá com é I am, vai lá com é I am, vai lá com é Mestre Beret, esse som vai te levar Olha que eu tô em Salvador, neguinho Não tô de bobeira Já fecho na laje e também Nem com madeira Tá ligado, né? Se liga Se liga na minha rima Tô fechado no Doron E também em Pau da Lima É Deus por todo, está ligado Já fechei lá no tranqueiro e fui parar lá no Peru Tu tá ligado que o pagode tá maneiro Mas lá no Ipira já pode crer que é barra Omei, omei, omei Eu só vi pipete, omei Eu só vi pipete, omei Eu só vi pipete, omei Eu ia parar, eu ia parar Omei, omei, omei Eu só vi pipete, omei Eu sei cavalo, omei Eu sei cavalo, omei Vai tomar pau aí E bate